Vem a cruzão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiô É curtir o verão Hoje é um dia de sol, alegria de goiô É curtir o verão Vem a galinha rojou, vai fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiô É curtir o verão É curtir o verão Música Música Música